A pergunta do Raul era sobre o futebol, se cercar bem, investir no futebol, fazer o futebol acontecer, porque senão o resto do clube não flui. Não flui. Bom, eu disse, Rec, que eu penso o clube como dois pilares, futebol e torcida. No futebol competitivo, existe um mundo para colocar um time competitivo em campo. Até o time entrar no gramado, jogar e ganhar, o Raul sabe disso, tem a questão de fisiologia, de nutrição, de medicina, treinamento técnico, tático, psicológico. Tem uma série de coisas, salário em dia, bicho em dia, tudo isso conta. Então, o trabalho tem que ser, para o Grêmio, a partir da nova gestão, tem que fazer uma avaliação de toda a estrutura. O Grêmio precisa definir a estrutura que pretende ter na análise de dados, porque, Rec, não se pode gastar 500, 600 milhões de reais em contratações e tu olhar e não ter nada. O Grêmio não contratou um jogador que tenha dado resposta dentro de campo e também não conseguiu vender ninguém que contratou, ou seja, nem retorno desportivo, nem retorno financeiro. Foram quatro anos, Rec, eu saí no início de 2018, praticamente em 2017 eu saí, início de 2018. Depois teve uma gestão de futebol que ficou dois anos, gastou, o Grêmio vendeu 240 milhões de jogadores, contrataram Tardelli, enfim, eu não vou listar os nomes aqui, depois vieram mais gestões que o Grêmio vendeu, mais 280 milhões, ou seja, foram gastos 520 milhões em quatro anos e mais, depois no outro ano, outro tanto foi vendido, e não se conseguiu formar um time competitivo. O Grêmio foi caindo, 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 caindo e hoje está na situação que está. O principal responsável é o Renato, é o presidente, são os vices de futebol que estiveram lá nesses anos todos. A quem você imputa a responsabilidade maior, porque não é uma coisinha, um errinho pontual e tal. Foram muitos erros somados e frequentes, né? Rec, eu penso que quando um time cai, todo mundo é responsável. Eu não consigo mensurar quem foi mais responsável e quem foi menos responsável. E quando ganha também. Quando o time ganha, todo mundo ajudou. Do roupeiro, do segurança, até o presidente, todo mundo contribuiu. Então, eu não acho que seja produtivo dizer que fulano é responsável mais ou menos, porque é um somatório de eventos e de erros que levam a uma situação assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.